e olha que bonito que é sakura vermelho tem uns dois pés a curar rosa ali no meio a fátima aqui olha que bonito e aí aqui tem o sakura rosa o rosa no meio do vermelho fica bonita em olha muito bonito olha tem um tem um sakura branco aí atrás olha que bonito e aí ó sakura branco vermelho tem um rosa aí